Vamos distribuir esses dois e os dois locais. Vamos separar o satear oito para ficar no chapéu. Quatro com o chapéu. Quatro com o sateiro. Então os oito veedores que avançou o sateiro. Dois segundos. No contorno de chaves, eu tenho oito para ficar no chapéu. A cabeça chave. Aí eu vou colocar quatro de um lado e quatro do outro. Só o daquilo que ele não tem. O contorno direto do sateiro. Do jeito certo. Primeiro. Tudo bem? O grupo inteiro vai melhorar para o contorno. Então, ó. Primeiro. Primeiros oito, tá? Então, primeiros oito. O vencedor em primeiro lugar é do grupo oito. Primeiro lugar é do grupo oito. Ele quer. Paulão. Paulão. Primeiro lugar do grupo oito. Primeiro do grupo oito. Primeiro colocado do grupo oito. Alegriam. Criando em primeiro lugar. Alegriam para o reflete. Alegriam para o reflete. Alegriam para o reflete. Alegriam para o reflete. Não, não, aqui tem que ser o Deuze. Agora, ele não veio para o Deuze. Ele não veio para o Deuze que estava. Ah, claro! Deixa eu ver. Mas aqui. Ele foi pro primeiro. Ah, Deuze, corre pro primeiro. Essa pessoa que não sabe. Não, eu não olho. Não olho. Primeiro. Fica lá pra lá. Matheus. 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 Matheus.